hoje é dia de festa muita festa gente hoje é dia de brindar primeiro ano do nosso canal girassol e cada um de vocês faz parte da nossa história e hoje a gente resolveu vir aqui cantar de parabéns nós estamos muito feliz porque a intenção do nosso canal primeiramente era que ele fosse um diário de vó para a gente pudesse registrar todas as nossas aventuras e no fim acabou somatizando algo muito maior que é conhecer mais pessoas fazer mais amizades e poder compartilhar a nossa alegria nossa felicidade poder viajar por aí de motorhome e tem a oportunidade de mostrar para quem quiser ver lugares diferentes diferentes como nós temos nosso canal cajueira, mar, montanhas, novo, alto, viaja de copos assim nós somos pessoas simples estamos aprendendo a fazer tudo isso mas tudo isso está sendo muito divertido e muito prazeroso a gente está assim descobrindo um mundo novo então gente um super beijo para todos os inscritos do canal tá um super beijo vamos fazer uma retrospectiva deste primeiro ano de canal do girassol motorhome dos melhores momentos das nossas viagens isso vai ser bacana sempre que o sol pinta de anil todo o céu o girassol fica um gentil carrossel fica um gentil carrossel tudo bem um pedaço da carrossel tudo bem um pedaço vai para um inscritos do canal e para vocês é isso mesmo aceita um pedaço aguardando a retrospectiva 98765 o abelhão já ganhando altura gente para captar as imagens dos jovens fazendo rapel escalando esse morro enorme e aí 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 é e aí Oi gente, acabamos de tomar um banho maravilhoso naquele rio lá atrás, tem cachoeirinha, uma delícia, já deu para dar uma refrescada para a gente preparar o almoço, aí a gente vai almoçar, porque lá para frente tem muitos mais rios, a gente quer conhecer todos, bora lá conhecer? Vamos lá, 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 vamos lá. Simplesmente uma loucura de bonito, olha aí, gente, vegetação, muitas pedras, cachoeira, ali a Angel e a Manu, aí lá embaixo, aí lá desce suave, e pronto, aqui tem essa cachoeira maravilhosa. Que coisa linda! 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 Que coisa linda, que coisa linda! Um cara que tá aqui nesse bote? Que coisa linda! E é isso, a gente chegou no Nardor, vermelho, porque lá fora está o calor, muito quente, muito quente, e a gente chegou e veio tomar um banho, o Manu tomou banho, eu também, um banho geladinho, Gilberto está acabando de tomar seu banho, para dar uma refrescada. Agora, bora tomar o Tereré para Sirir e Ais. Bom dia, pessoal. Bom dia, cafezinho. É gostoso, cafezinho, né amor? É. Hoje nós estamos tomando um cafezinho aqui na pera do rio Aquileona, numa pousada, até agora, lá em cima, 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 e nós acordamos o setinho, viemos aqui agora, vamos calcular o barulho, o barulho, o barulho, já que está calminha, sabe? Hoje os peixes batendo, lá no barulho, tá? Estamos aqui, tomando o nosso cafezinho, amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui Gilberto está pescando no rio Miranda, mas esse pescador já pescou em outras águas. Acompanhe com a gente os outros rios que Gilberto já pescou durante este primeiro ano de girassol o motorhão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse é o Pantanal Mato-Grossense, Sul Mato-Grossense. Olha ali a capivara, um monte de jacarézinho. Moro, vem cá ver, quantos filhotes de jacaré? Fica perto de mim que eu cuido. Fica perto de mim que eu cuido do C. Olha, gente, quantos filhotes de jacaré, a coisa mais linda. Linda, 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 linda. Fica perto de mim que eu cuido do C. Fica perto de mim que eu cuido do C. Fica perto de mim que eu cuido do C. conhecer eles aqui a senhora olha para mim aqui olha para o tio você é a geovana você o rapazinho é agora sim eu vou lá tomar um café e aqui o nosso amigo que conhece de manhã é o marconi o pessoal gravado fim de tarde, início de noite e a gente aqui nesse local gostoso aqui está cheio de jacaré então tem que tomar cuidado com essa bocinha aqui senão o jacaré leva ele embora Ladário foi um lugar muito especial pois lá fizemos muitos amigos beijo para todos vocês que passaram esse dia encantador conosco e para a pousada deixe um beijo todo especial para Norma e o Petri o vídeo de Aquidauana gente está imperdível aqui nós mostramos toda a parte do exército ao qual o Gilberto serviu há mais de 30 anos atrás gente um encanto vocês precisam assistir é só procurar na playlist que lá você acompanha tudinho inclusive fotos de quando o Gilberto estava servindo no exército com 18 anos de idade tangará da serra agora vamos conhecer um pouquinho deste lugar maravilhoso aqui é o salto das nuvens em Tagarai moram boa parte da minha família mora meu pai, minha mãe, meu irmão casado e seus filhos minha irmã e seus filhos e amo todos vocês super beijo para todos Mirante Cerrado de Arenópolis, Mato Grosso nossa família nos levou a fazer uma pequena caminhada pelas cidades vizinhas e conhecer alguns lugares maravilhosos da natureza a história desse lugar é incrível aqui era um lugar de minério, de diamantes para quem quiser pesquisar busca lá Arenápolis e a sua história que vocês vão ficar encantados com esse local lembrando que aqui na retrospectiva estamos mostrando um pequeno pedacinho como uma chamada para vocês virem assistir os vídeos tudinho completinho para você no nosso canal Norte Fly, Norte Lândia, Mato Grosso aqui um parque ecológico maravilhoso muita água, muito peixe, muito verde e ao lado um rio enorme, maravilhoso para se navegar, tomar banho, um lugar incrível Pesqueiro Peron, Arenápolis, Mato Grosso Arenápolis e Norte Lândia são duas cidades muito juntinhas são separadas apenas por uma ponte aqui o almoço foi divino peixe frito espetacular um lugar muito gostoso com muita água, muito verde Mato Grosso realmente é um estado encantador para quem gosta desse tipo de aventura é tudo de bom Mato Grosso Mato Grosso Mato Grosso Mato Grosso o Gilberto está dando precipício A Cachoeira do Rio Areia foi assim, a minha primeira experiência com uma cachoeira, aquela senhora cachoeira que a gente espera conhecer. Eu já conheci o Salto das Nuvens, mas quando eu vi essa belezura, gente, meu coração disparou, muita emoção. É de ficar arrepiado com este lugar, a energia dessa água caindo, dessa mata, não tem, é muito lindo. Mano Jefferson, você meu querido, maravilhoso, joinha para você também, porque você foi maravilhoso em termos levados para conhecer essa linda cachoeira. Pesqueiro, bem-vindo em Tangará da Serra, no Mato Grosso. Outro lugar maravilhoso para se passar um dia. Para quem gosta de pescar, tem os tanques de pesca. Para quem gosta só de admirar, que é o meu caso, tem muita, muita coisa bonita aqui para se ver. Isso que parece um campo de futebol todo verdinho é um lago coberto por algas. E aqui tem peixes, como estes daqui. Olha o tamanho destes peixes. Tudo que é bom dura pouco. Pedra solteira, entrada de Tangará da Serra. E nós já estamos nos despedindo desse local e da nossa família. Vão com Deus. Amo vocês. Amo com Deus. Beijo no Luan e na Vanessa. Beijo. Até mais. Campo em Rio Formoso, um rio bonito no Mato Grosso do Sul. Para você que ainda não conhece o nosso estado do Mato Grosso do Sul, pode vir sem medo. Pois aqui também tem muita coisa bonita para ver. Este camping fica do lado do Balneário Municipal em Bonito. Muito fácil de encontrar e um lugar muito gostoso. O lugar de banho é incrível. Nós passamos o dia, a noite e parte do outro dia. Nos divertimos muito nessas águas cristalinas. Este local onde nós estamos tomando banho é em média 4 metros de profundidade. Mas é um lugar maravilhoso. Vamos agora seguir para o litoral do Paraná e Santa Catarina. Esta é a Praia de Guaratuba. Gente, olha lá o mar. Que maravilha. Que beleza. Vira da praia. Vira da praia. Vira da bicicleta. Onde a gente dormiu hoje, gente? Nossa viagem iniciou em Curitiba. Fizemos duas travessias de ferro-ponte. Uma de Matinhos para Guaratuba. E agora, do Paraná para Santa Catarina. Nós estamos aqui. Barra Velha. Uma velha da Barra Velha. Uma velha da Barra Velha. Vamos curtir um pouquinho mais da horta. Vamos, vamos. Beleza. O que é isso? vai deu certo é muito alto é mais alto que eu monto a xixi quando alguém vim aqui fomos de bombinhas a itanhaém de bicicleta quase morremos uau que superação que foi esta caminhada mas valeu a pena fomos no pé do carreiro e andamos na firewipe para quem nunca viu uma alma sair do corpo é só assistir que vocês vão ver a alma do Gilberto sair do corpo algumas vezes balneário com buril para este lugar eu quero retornar gente incrível nós ficamos basicamente no pé da roda gigante andamos de bondinho fizemos vários passeios radicais no alto dessa montanha nossa foi incrível um passeio maravilhoso muita coisa para se fazer um mar delicioso ah não gente nesse lugar tem que uma duas três quantas vezes tiver oportunidade de ir jardim botânico curitiba paraná aqui nós fizemos o nosso almoço almoçamos no jardim botânico para vocês terem uma noção uma delícia de passeio seguida é claro para a estrada da graciosa em direção a morretes um passeio maravilhoso gente tudo de bom quanta natureza como é lindo o nosso brasil nascente água azul em bom jardim pertinho de nobres no mato grosso águas cristalinas muitos peixes tirolesa flutuação imperdível vai lá no nosso canal e veja tudinho aqui lago do manso na chapada dos guimarães do mato grosso foi a realização de um sonho do gilberto aqui ele queria realmente usar o seu bote e conhecer essa represa encantadora que tem na chapada muita diversão cachoeira marimbolha cachoeira geladeira e aí 3 e em Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto